Música Enganço, eu Nós não devemos parar Só que pra gente encontrar Tem que haver muito cuidado Sei que ficar a seu lado É muito bom ser igual Se por um lado isso é mal Pode não ser tão errado Nós nos amamos e basta O amor é coisa de Deus Por outro lado o diabo Pode ser pronto a Deus Penso que estamos tão certos Desde que haja segredos Continuemos amando Apesar do medo Esse mesmo medo que afasta Tantos corações apaixonados Mas a esse medo eu digo basta Penso que amar não seja errado Se nós dois sentimos o desejo É que a natureza aprovou Foi ela quem criou medos e beijos Deve ter criado o nosso amor Nós nos amamos e basta O amor é coisa de Deus Por outro lado o diabo Por outro lado o diabo Pode ser pronto a Deus Penso que estamos tão certos Por outro lado o diabo Desde que haja segredos Continuemos amando Apesar do medo Apesar do medo Esse mesmo medo que afasta Tantos corações apaixonados Mas a esse medo eu digo basta Penso que amar não seja errado Se nós dois sentimos o desejo É que a natureza aprovou Foi ela quem criou medos e beijos Deve ter criado o nosso amor Que a natureza aprova Conta pra ela como é que eu estou Distante dela, já nem sei quem eu sou Conta pra ela Conta pra ela que já me viu chorar Que eu não tô legal, que ela precisa voltar Conta pra ela Conta pra ela que o problema é sério Apesar o fim da minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim Eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou defendendo da resposta dela Vai, vai e vem correndo dizer Pois eu só dependo dela Da resposta dela Conta pra ela que o problema é sério Conta pra ela que o problema é sério Que até dar o fim da minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim Que eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Não esconda nada Conta tudo pra ela Conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Conta tudo e vem correndo Que estou dependendo da resposta dela Conta tudo e vem correndo Que estou dependendo da resposta dela Dela pra ela Pois eu só dependo dela Dela resposta dela Dela pra me ver Pois eu só dependo dela Dela resposta dela Dela pra me ver Mais um dia Mais uma vez Eu estou aqui Sozinho diante do espelho Sem me entender Me pergunto e não acho Resposta Mas meu rosto marcado Me mostra Mais um fim de semana Sem você Mais uma vez Eu estou aqui Perdido entre quatro paredes Com a solidão O meu corpo querendo Seu corpo meu Desejo louco por prazer Mais um fim de semana Sem você O que é que eu faço Sem você Pois tudo que eu gosto E que quero É ficar do seu lado Sozinho Sozinho Meu fim de semana É triste É parado Não dá pra viver O que é que eu faço Sem você Com quem eu divido Meus beijos E o chão Vigilado Com quem eu divido Meu tempo E o gostoso Seu pecado Se eu estou Mais um fim de semana Sem você Mais um fim de semana Mais uma vez Eu estou aqui Perdido entre quatro paredes Com a solidão O meu corpo querendo Seu corpo meu Desejo louco por prazer Mais um fim de semana Sem você O que é que eu faço Sem você Pois tudo que eu gosto E que quero É ficar do seu lado Sozinho Meu fim de semana É triste É parado Não dá pra viver O que é que eu faço Sem você Com quem eu divido Meus beijos E o chão Vigilado Com quem eu divido Meu tempo E o gostoso Pecado Se eu estou Mais um fim de semana Sem você Já se vai Mais de uma semana Sem você E eu aqui Lutando pra esquecer Tentando enganar Meu coração Entre nós Tudo se tornou Um caso sério E por fim Foi terminar em adultério E muita gente chama De traição Aqui todas as paredes São azuis Aquela mesma cor Que escolhemos Tudo ainda está Do mesmo jeito Apenas seu amor Que hoje é menos Resta uma saudade Sem igual Massa de cigarro Em caracol O gosto do seu corpo Está na boca Seu cheiro Ainda está No meu lençol Olha aqui Que espécie de amor Você me deu Me fez gostar Assim me esquecer Me fez acreditar Sem merecer Olha aqui Pintamos de azul Nossas paredes Deixou minha esperança Toda vez Depois tirou a cor Do meu viver Aqui todas as paredes São azuis Aquela mesma cor Que escolhemos Tudo ainda está Do mesmo jeito Apenas seu amor Que hoje é menos Resta uma saudade Sem igual Uma assa de cigarro Em caracol O gosto do seu corpo Está na boca Seu cheiro Ainda está No meu lençol Faz muito tempo Que a gente nem se olha Faz muito tempo Que a gente nem se fala Faz muito tempo Que eu te quero Faz muito tempo Que eu te espero Faz muito tempo Que eu não sei O que é um beijo teu Faz muito tempo Que eu ouvi você Dizer adeus A minha vida mudou Tanto ultimamente Não sou mais o mesmo Dia antigamente As decepções do mundo Me trouxeram tanta dor Veri o fundo na alma E levou o que era amor Em todo esse tempo Eu sofri demais Preciso te ver de novo Buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito Bem perto de mim Tentar arrancar do peito Esta dor que não tem fim Por isso Quebra esse gelo Do meu coração Quebra esse gelo Do meu coração Quebra esse gelo Do meu coração A minha vida mudou Tanto ultimamente Não sou mais o mesmo Dia antigamente As decepções do mundo Me trouxeram tanta dor Veri o fundo na alma E levou o que era amor Em todo esse tempo Eu sofri demais Preciso te ver de novo Buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito Bem perto de mim Tentar arrancar do peito Esta dor que não tem fim Por isso Quebra esse gelo Do meu coração Quebra esse gelo Do meu coração Quebra esse gelo Do meu coração Por isso Quebra esse gelo Do meu coração Momentos de paixão Há esse tempo Que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos Duas almas E um só coração Louca paixão Essa nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Meus carinhos Seu amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos Dois corpos Doas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Preciso desse amor Quero seus beijos Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo De amor Que você usava nas noites melhores Era seu costume para se deitar Dessas coloridas que você vestia Colava na pele, mas não escondia E naqueles trajes você me tentava Para a gente amar Hoje na gaveta São grandes lembranças Vermelhas ou pretas E todas as cores com muito carinho Cobriam seu corpo em alguns pedacinhos Lembra-me de tudo As peças menores No dia do mundo A gente se amava e ficava ali Esperando caladas você se vestir Saília do banho já vinha trocada Seu corpo enfeitado com essas roupinhas Ainda na pele algumas gotinhas E na sua pressa se enxugava mal Sei que o nosso amor acabou depressa Mas ficou escrito Viva em cada peça Mesmo acabado Sei que cada instante foi especial Hoje na gaveta São grandes lembranças São grandes lembranças Vermelhas ou pretas E todas as cores com muito carinho Cobriam seu corpo em alguns pedacinhos Lembra-me de tudo As peças menores No criado mudo A gente se amava e ficava ali Esperando caladas você se vestir Este homem que vive contigo Não tem sentimentos Te engana saindo com outras Só você não vê No meu quarto eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele Não consigo dormir E assim fico a noite Te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Este homem que vive contigo Não tem sentimentos Te engana saindo com outras Só você não vê No meu quarto eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Se você passa a noite sozinho Eu fico acordado Se você passa a noite com ele Não consigo dormir E assim fico a noite Te olhando da minha janela Não durmo sem ela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Não acabou com ela Eu vivo sofrendo por ela